Acho que essa é uma boa hora pra falar que sei lá, faz tipo 15 anos que eu não trouxe essa, mas tudo bem. Não faz 15 anos, cara. A gente jogou antes de ontem, foi. Mas aí, foi só uma partida, filhão. F***! 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 Pra mim! O cara veio de costas, ele foi um banho de costas. Quem deram ele? Bora, Mari. Ah, não? Como assim? Vou mudar meu nome, ó. Esse Buster pode ter pegado na cabeça dele, mano. Vai. Sou o zone dos react. E aí, galera, beleza? Aqui é o Solzone, mais uma vez. Oh, meu Deus, essa block, mano. Arma de pipoca, né, velho? Falei que eu ia ter rushado bem na primeira. Ah, mas eu era pra Tiff, não, né? Sou o zone que se dá a KO aí, se fudeu, não manja nada. Ah, eu tava trolando, vocês foram na minha ainda. Eita, cara, eu não tava trolando, não. Não para, não para, não para, não para. Eu? Eu não parei, mano. Matamos itens. Buraco, 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 buraco. Filha da puta, ufa. Vou plantar, vou plantar, dá cover aí, dá cover aí. Nossa, como assim? Ah, não, desempregado. Ah, esses caras são surreal, mano. Desempregado tá de raque. O Stomp que a gente deu na outra, a gente vai tomar nessa. Ah, escuro, 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 escuro. Não importa. Porra, Lucas, round de ganho. Fudeu, mano. Pegamos já uns caras aí que manja pra carai? Não, você perde a primeira, você perde as primeiras três. É verdade, você perde as primeiras três, é verdade. Não tem nem o que fazer. A primeira que a gente pode ganhar é a 4. Ah. Bom, vamos comprar ou vamos fazer? Não, não, segura, 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 segura. Segura e ruxa meio pelo escuro baixo. Meio pelo escuro baixo ou B? Isso, meio pelo escuro baixo. Não, meio pelo escuro baixo. Ah, meio pelo escuro baixo. Isso, meio pelo escuro baixo. Caralho, mas ninguém me ouve mesmo, né? Foi três bot lá pro fundo. Eu fui meio. Acho que agora eu tenho uma fade aqui. Tá, morreu, morreu aqui. Mano, não vai na cauda do Solzones, velho. Vai na cauda do Solzones, olha aí. Tirou uma... Eita, que eu saiu uma. Bonita, hein? Boa. Ó, ruxou B aí, mano. Não vai na cauda do Solzones, não. Solzones é muito lixo, velho. Solzones, embora fora do lado aí com as suas decisões, suas decisões de vida. É verdade. Eu não devia ter... Eu devia ter parado quando eu nasci, assim. Boa, Potifin. Dá pra levar, dá pra levar. Só mais dois, Potifin. Os dois são horríveis, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá na B, tá na B. Tá na B, tá aí. Tem mais um. Tem mais um. A gota tenice do caralho! É... O que dá pra jogar com prata? Caralho. Masiptou quase um plantinho e ouvi. Três, tá bom, mano. Puta mano! Se eu tivesse plantado escondido, teria levado nosso lights. Oh, my... Puxei a mimosa Puxei a mimosa Vocês vão conhecer a mimosa agora Vou matar o funk Vou matar o funk Vou matar o funk desempregado Abre fundo agora né Abre fundo né querido Aqui que eu vou levar o meu botão Puta não matei esse cara Sério, meti muita bala Fala mano filha da puta Pega a bomba ai Já pego Vou abrir varanda Eu to varanda por aqui Varanda O cara ta escondido no canto Do aparelho Beleza Esse desempregado é muito mentiroso Não é pouco não Ah mano Se liga, se liga Valeu galera, todo mundo pobre de novo Caralho, a gente não matou ninguém do time dos cara Véi Vai seus anjos, um x4 vai Vai É possível O cara quer inventar né mano O cara quer inventar né Tem dinheiro, vocês tem dinheiro Porque eles aparecem um retardado mental Eu tenho dinheiro pra P90 É o que eu preciso nesse momento Vamo P90 vai, vamo P lá vai Vai P90B Patifinho Vamo vambora Puta que pariu, olha que eu comprei Troca o milho aqui Troca o milho aqui Vem, 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 vem Odris, onde que eu jogo a flash aqui? Bate na parede da esquerda Bate na parede da esquerda pra entrar Vira Ah, você jogou aqui dentro, corre Escuro baixo, show, show, escuro baixo Dentro do bomb Ok, eu to olhando escuro Faz uma escura Faz uma escura A escura é meu Mano O Pedro falou Tô olhando escuro A única vez que a gente Falou isso o cara tava passando na frente dele Por causa do lag ele não viu Oxi Muito engraçado Pedro cara O cara vai guardar Vai guardar Vai guardar Vai escuro baixo Cozetei a cabecinha Não, deixa ele guardar cá, não deixa ele guardar cá Vai lá Adris Nossa senhora Que nube velho Fala Lucas Vai lá, vim, 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 vim Vai nós ai Graças irmão Eu, 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 eu Drís roubou Drís, vá Driss Vontade Driss Driss Não, pode pegar Driss Então tá bom então Vai cozinhar filho da puta Você vai sem arma Vou Eu tenho Ô Patinho, só queria falar que você deu a op pro cara que tá 0 e barra 5 último do time, he Não, mas eu mirei no Solzones, o idiota do César, o personagem que joga pra trás, velho. Eita porra. Ah não, ah não, ah não, ah não. Puxando base T, puxando base T. Driz, tem um cara vindo aí. Vixi, meio tem 3 e eu dropei o C4 ali. Ô Pai Tiff, antes de puxar tu dropa o C4 dele. Perdão amiguinho. Pô, será que vocês me fizeram vir jogar 7 pra tomar um stomp desse? Eu tô bem chateado. A gente tava ganhando todos até agora, mano. A gente jogou 8 partidas e foi 8 vitórias. Sério. Lucas, não rusha não, Lucas. Eu tava ouro 1, eu tô ouro 3, diabo. Espera um pouquinho. Poxa, não, agora vai, agora vai que você tá sozinho. Um x2. 50 segundos. Ele contra 2 funk. Você contra os funk. E o deles é o roubado. Vai mirando, vai mirando, vai mirando. Cuidado! Eu devia ter matado esses itens, mano. Não, é sério. Vem cá que eu vou fazer uma puta de uma calma agora. Não aguento mais os seus olhos, mano. Pode confiar, pode confiar, pode confiar. Vem cá. Pode, vocês tem que me seguir. Aí, aí, aí. Bora. Segui os seus olhos uma vez. Ele cai meio pelo escuro baixo. Não, cara. É pra ser. É. É. Ó, vai rushar um de M4 aqui. Calma. Tá. Calma, calma. Fica, 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 fica. Óbvio. Tem um aqui no meio avançado. Provavelmente ele tá escondido que nem uma puta do ladinho. Ó, tá lá. Tá cego, tá cego, tá cego, tá cego. Boa. Grado. Grado, Drizzy. Não, não, não. Mas que porra é essa aí que ele bateu no seu pé? Foi uma arma que voou. Ah, tem um aqui na B. A B tá limpa. Só plantar, só plantar. Eu tô chegando. Ai, 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 ai. Ai, socorro. Aí. Vai, 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 vai. Tem o último varando. Tem dois. Puxi. Onde, 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 onde? 69. Tá, não escuro baixo. Aí, Drizzy. Caralho, o Nubank aumentou meu limite de novo, velho. Acromou de mandar. Nossa, que raiva. O cara tá aumentando meu limite sem eu pedir. Aí eu gasto. Tá com pobre. Aí eu gasto. Não, eu não resisto, porra. Comentaram pra 5.100. Ô, louco aí, pessoal. Tem uma solução pra isso. Eu cancelo o cartão, velho. Não, não gasta. Não, daí não dá. Não, mas tu sabe que dá pra tu diminuir o teu limite no Nubank. Então, dá, dá. Mas aí eu... Tô sabendo que eu dei, mano. Meu amigo. Ah, você fácil de pôr. Eu trupei. Foda. Defesa mental, ele vai montar. Ai, mano. Eu fui olhar pro porra do minimapa, velho. Caralho. Matei, 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 matei. Porra. Sai do smoke. Ai, ct, 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 ct. Sai, 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 sai. Mandou pro fundo? 3x3, hein, galera. Mandou pro fundo? Varanda. Um fundo, um fundo. Varanda, varanda, varanda. Varanda, varanda, varanda. Varanda, peixe. Calma, querido. Agora que cê pega. Ah, tem dois lá e não. Ai. Ele não vai te acertar. Olha o tanto de scout. Não deu. Quase. Perdão. O... 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 Scope pulando da scout piorou. Ele não vai acertar nem a pau. Que merda. Tinha bomba, devia ter jogado uma de... Não, eu tô jogando bem. Tá, eu vou puxar minha AWP agora. 13. 13. 13. 13, eu... Não, é sério de jogar um AK no chão? Vapã. Justo. Passou um, dois. E o terceiro foi MIAD. 3. Vai, AWP. A tem dois. Ele pegou. AWP no meio. Não, foi scope. Vai. Mata a pomba. Pfff, também é que eu dropei a bomba. Olha o Driz de teco. Eu peguei do chão. Acabei de pegar, mano. Eu vi. Mandou bem. Come os cara, filho. Boa. Eu sabia que a MIAD era. Boa. Boa. Eu smoke, tu pega. Peguei. 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 O Pedro tá cobrindo a base do CT lá. Pode ir, pode ir. Eu dei bola. Tô plantando pro fundo. Vai vir do fundo, Pedro. Ele vai estar no fundo, viu? Eu dei bola. Eu dei bolha. Eu dei bolha. Eu dei bolha. Com oito de vidro, se o cara olhar pra mim e dar uma piscadinha, eu morro. Ai, ó. Tá fundo, tá fundo, tá fundo, tá fundo, tá fundo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Essa granada vindo. Eu vou pegar quem ruxa B aqui, velho. Se vocês quiserem... Tempo tem um ruxando B. Eu vou pegar ele. Beleza. Vai ficar meio e a gente vai fundo pra check. Fica. Me avisa se passasse por baixo. Me avisa se passasse por baixo. Me avisa se passasse por baixo. Ninguém B, mano. Ninguém B, ninguém B. Nossa! Os caras ruxaram fundo. Ninguém B. Volta, volta, volta. Ah, matou todo mundo no fundo. Ficou dentro da B. O Lucas matou todo mundo. Um rapatia... O Lucas matou todo mundo e o rapatia passou ele. Foi uma bela ganhada no pen, inclusive. Vai Lucas, vou até pegar as formas pra você aqui, querido. Cadê? Cadê Lucas? Cadê você? Cadê? Se liga na minha nossa piada, ó. Quem é o mais viadão do time? Quem? Olha que babaca, olha que babaca, olha que babaca. Aqui os babaca. Vamos fundo de novo, vamos fundo de novo. A gente caiu contra um time que só tem você, mano. Ah, eu errei muito fácil. Beleza, pega minha tecla lá, pega minha tecla lá. Ah, eu errei muito fácil. Ah, eu errei muito fácil. Puta, errei muito fácil, foi mal. Você tá vendo aí, Funk? Uhum. Cara, é muito engraçado. O cara abriu no fundo? Sim, no fundo já tá... Pode dizer que eu cuido a rede de novo. O cara tá guardando. Nossa, quase. Varanda tem, tá? Varanda, varanda. Varanda pode vir. Cobre aí, cobre aí, cobre aí. Pra ter escondido, pra ter escondido. Varanda, varanda. Pedrinho, recorre, recorre, recorre. Ele tá olhando no fundo, só olha base CT e varanda. Ó, veio do fundo. Ó, base CT, base CT, base CT. Vai tirar a torma. Baranda, baranda agora. Ah, como assim? 27. Ah, tem mais um. O último tá no fundo. Ah, eu tinha seus olhos no fundo. Pô, eu achei que era só nós dois no site. Por isso que eu fiquei... Vai tá base CT, vai tirar a torma. Só corre aí, bug aí. Tá base, tá base, tá base. Desgraçado esse inimigo. Deu cortar a cabeça. Ele tava no azul? Tava. Ah, é. Sabia. Vai ficar com ela ou com a tia? Pode pegar. Ó, Pedro, pega o pilhetero. Você repontou pra você mesmo. Você errou o meme. Caralho. Olha que burro. Ó, vai passar um... Tô dando uma deitada no cu do meu porquinho. Patiu. Tô filiador. Agora. Foi, Pedro. Então, eu ia... Eu ia dropar a C4, né? Pra não... Pescar de... C4 e eu dropei a minha W. Puta. Duas palavras. Parabéns. Eita porra. Joguei no Joke. Puta, como eu sou burro. Charo B, Charo B, Charo B. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 Aranda. Vem, Aranda. Vem, Aranda. Nossa. Nossa. Puxi. Nossa. Fua. Fundo. Fundo, fundo. Fimou no MEG quando eu vi. Foi fundo de novo. Ficou? Ficava ganhando. Ficava fundo minha dasa, mano. Boa. Agile, sai. Fundo time, caralho. Tão fazendo eu salvar a meia noite. Porque hoje eu só perdi. Tudo que eu joguei eu perdi hoje. Oh, querido. Tô muito feliz. O que que tu jogou hoje? Rainbow, Yu-Gi-Oh! Clash Royale. Tudo. Tudo. Opa, Ative. O pessoal do Clash é você deletar uma galera que fez zero coroas lá do baú do clã. Eles não conseguiram e falam putz. Dois bem e um meio. Muito difícil. Só esses dois fundos aí vai A, mano. Tem dois B e um meio. Tem mais um aqui. Tem mais um ali. Tá lá, tá lá ainda. Ai, é foda, velho. Pegou, Drill. Bora, 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 bora. Um tava base CT e os outros dois B. Vai, Drill. Dá cobre, eu vou avançar. Calma, é que tem que jogar smoke. Ele tá de AWP. Tem, tá de scout, tá de scout. Tem um aqui no Xbox. Ah, me pegou. Vai lá, vai lá, foda-se. Ok. Caralho, smoke de scout. Vou te falar, viu, mano. Nossa. Vamos ver por trás. Tá de AWP indo ou varanda ou fundo. Bom, varanda e fundo tá bom. Fundo do Drillis pegou. Ah, tá, tá, tá. Tá rampa, tá rampa. Tá rampa, tá rampa. Tá rampa, tá rampa. Tá rampa, tá rampa. Tá rampa. O que que você quer, Alton? Eu compro. Eu compro. Eu compro. Eu sou um milionário. Tenho meu dinheiro. Eu sou uma mulher negra independente. Vamos, eu... Eu teco e tu mata, vai. Porra, Drillis. Não, vou ficar mais aí não. Toda hora esse maluco da scout me... Tem mais cara aí. Tem um na B. Perfez. Ai, filha da puta. Carro ali. Ai, ai, ai. Pô, tá aí. Perdeu a mão. Pega a mão, pega a mão. Morrer pro funk, velho. Ai, caralho. Morrer pro funk, velho. Um funk desempregado ainda, velho. Porra, né? Se não fosse o itens, né, mano? Facilou mesmo, hein? Vou daí pro fundo. Oh, mas é um pouco surreal. A gente tá jogando com dois malucos. Ó, tá indo fundo de AWP, indo fundo de AWP. Três. Três AWP. Nossa. Também tem cinco, cara. Passa. Não na cara pro time, não na cara. Não na cara não. É o último. Só segura aí. Olha, já chegou um mirado. Já chegou um mirado, né? Caralho. Esse maluco é bom, esse desempregado. Ele curte o oasis. Ha! Mames funk 2009. Ah, humor, humor. Vou comer o fundo. É a última, né? Gente, o barulho novo da AWP parece que ela tá entupida, né? Vai roxar ou vai roxar? Vai roxar ou vai roxar? Nossa senhora. Qual que foi? O Breeze, o Breeze, a noite toda ele não tem PK. Agora ele tá subindo. Deve ter um vila bater aí, ó. Ele tá meado, cara do fundo. Close. Boa. Pronto, Breeze. Eu tirei o Patip do seu caminho aí, pra você não ter que se preocupar com ele. Cadê ele e você, querido? Vamos junto. Falta o cara... Quem que é? Desempregado. Ah, porra do desempregado. Vamos junto. Olha o prefire do garoto. Olha o prefire do garoto. Boom. Aqui. Eu tive varanda. Deve ter passado já, né? Passou, passou, passou. Já passou. Ele tá na sua direita, Patip. Ah! Desculpa, time. Eu fico meio. B. Eu b. Fundo. Eu fico varanda lá. Muito, muito, muito perdão, time. Eu fico meio. Eu acho. A gente virou. Boa. A gente tava perdendo, agora que eu vi. Ah, mentira. Agora eu vou fazer aquele rush escroto. Caguei. Nunca dá certo. O rush escuro baixo? É. Vai lá. Eu pego a tua arma quando tu morrer. Bora. Eu pego a tua arma. Primeiro round. Mano, nunca dá certo essa porra. Nunca, nunca, nunca. Mas é tão divertido. Do not be afraid. Let's go. Ai, 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 ai. Sozinho aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Ó, o B. Cuidado, a gente tem indo pra B, ouvi? Tudo B, tudo B, mano. Mateu desempregado. Morri. Trobei já. Caralho. Trobei. Nossa. Olha o desespero. Ver o Pedrinho com essas duas alberetas aí. Trocando tiro com dois caras. Calma, calma. Pedro, não invade. Não invade. Pera aí. Tomou. Tomou uma prometida. Pô, a gente vai começar perdendo de novo pra esses caras. Sério. Vontade de dar o cu. Nossa. Que frieza, seu filho da puta. Vai tomar. Vai tomar. Vem. Vem cá. Toma. Isso. Ah, covarde. Covarde. Aregou. 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 A CIDAB. Caralho. É islâmico. Fueco, né, querido? Não. É, só o mongolão aí que vai comprar. Não. Aí depois a gente... Não, quer dizer. Compra, compra. O que compra? O que compra? Tá louco? Vou comprar o que? Se tu morrer no quarto round, tu vai ter dinheiro pra comprar arma de qualquer jeito. Compre. Compre o que, rapaz? Paulo, só tá ganhando porque não tá seguindo toscal. Ó, miei coqueiro e matei. Pronto. Tentar ruxar meio. Ninguém escuro, ninguém escuro. É fundo. É fundo. É tudo fundo. Vai, vai, vai. Tô mirando passagem aqui. Um... Passou um... Um tá meado, um... Peraí, eu tô sem a calça. Eu tô pra frente, peraí. Cara, pelo amor de Deus. Ai, ai! Dois tão meado, cara. Dois tão meado. Filho da puta, matou eu e você, Lucas? Um do fundo tá meado. Trinta e quase dele pra cá. Tem umas armas aí no... Também na esquina. Pronto. Alguém olha as câmeras aí. Hã? Hã? 2x1, cuidado, hein. Ele tá no fundo. Opa! Ele tá na barada. Ele tá fundo mesmo? Ele tá fundo? Não, não, não. É o Pokémon Decoy lá. Opa, peraí. Não. Vai pra B, vai pra B. Tá aí, Driss. Tá aí, Driss. Tá B, tá B, tá B, tá B. Boa. Boa, caralho. Saiu de AK ainda. Arminha aí, hein. Eu só, cara. Tem que comprar, velho. Ninguém comprou, tá ligado? Mas eu comprei e matei... E matei três. Ah, enfia o dedo no meu cu, vai. Cadê tu? Pega aqui, ó. Vai, vai. Eita, foi bonito essa aí, hein. Pode voltar lá, ô louco. Boqueiro tem um. Fala em zones. Tava dentro das portas, Lucas. Porra. Vem fundo, vem fundo. Vem fundo, vem fundo. Nossa, acabou meu mouse pad. Caralho, quase que eu não mato esse maluco. Acabou meu mouse pad. Acabou meu mouse pad. Acabou meu mouse pad. Nossa, mano. Eu encostei o mouse no teclado. Imagina o mouse pad desaparecendo, de repente. Puf. Acabou. Ele usando até o último fiapinho, tá ligado? Secando o mouse pad. Ele fez assim, a última camada desaparecendo. Mano, que agonia. Eu tive que empurrar o teclado com o mouse. Encostou no mouse, empurrou o teclado. Nossa, a sensibilidade aí baixa, hein? Alta, tu quer dizer? Não, baixa. Vai ter que usar até pra chegar a porra do teclado. Caralho. Não acredito. Então, isso... O maluco quitou. Ah, não. Não, mas a sensibilidade é alta pra caralho. O cara quitou? Eita. Sorte no chão pra quem quiser. Eu comprei algo porque eu sou rica! Foi o desempregado que caiu, hein? Olha que gostoso. Tem que ser o empresário, né? Ah, ele voltou já. Ele abriu um canal no YouTube. Felo, vamos voltar lá. Ah, vai se ferrar com o outro jeito. Meado. Boa. Não avança, não avança pra ti. Tem mais um. Tem mais um base TR aí. Locaçou de direita. T4 aqui no fundo. Base TR, desempregado. Base TR, desempregado, menos 30. Base TR, não avança, mano. T4 aí, defesa forte. Não. Olha, a gente vai ter que dar a volta lá. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não vai, Pativ. Não vai, Pativ. Ele pegou a C4. Tá, ele já pegou a C4. Ele pegou. Tá, deixa ele. Vai abrir, Pativ, mas a partir do meio vai no chill. Viu? É, dá tempo. Pativ, você viu meu poke mais cedo, Pativ? Ah, você tá jogando, peraí. Vi, querido. Vi. Eu vou ver direitinho se rola, mas eu acho que rola sim. Tá. Vê só o dia e a hora que aí a gente fecha uma galera. Porque com o jogo mais longo assim tem que ser marcado. Tinha cara, Pativ, espera ouvir o espaço deles só. Os olhos tem formiga no cu, velho. É porque eu tenho que olhar a varanda e fundo ao mesmo tempo. Gente, ele guardou. Três segundos, já era. Opa, achei! Um abraço! Boa, garoto! Até saiu, até que puxou o fio lá. Esses aí devem ser irmãozinhos, os dois querem ao mesmo tempo. Internet dos dois. A mãe chegou e viu que tava jogando. Moleque! Opa! A mãe chegou e viu que ele era realmente desempregado. Varanda. Era os bots, né? Matei o bot. Matei o nego branco. Ninguém varanda. Eu paro de gravar. Pedro não respeita, nego. Faz TR. Pedro não demonstra respeito. Entrou a casinha do fundo, entrou a casinha do fundo. Vai avançar fundo aí, mano. Vou botar fundo lá. Seus owners, ele flashou. Aí eu pulei, virei e dei o turn on nele. Tá plantando, acho que tá plantando. Acho que eu ouvi plantar. Não. Não, ele acabou de sair do fundo. Deve estar aqui no fundo. Ei, me pegou. Vacilei, velho. Você tenta te dar no fundo. Ah, mentira que vai resistir. Ai, Lucas. Eu vou até me matar aqui. Buena time. Buena time. Muito bem. Muito bem. Muito bem, boluditos. Até passa, boludo. Aí, Paty, vai ter uma vitória no dia. É, não. Também passou da meia-noite já, né? Virou o dia. Então quer dizer que hoje é o seu dia da vitória, Paty. Esperamos aí, pessoal. Duas setas no trezinho. Pô, meu negócio tá bugando, mano. Ó, tem um meio mirada. Acho que é o bot. É o bot. Abraço. Fundo ninguém. Nossa. Ai, 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 ai. Me serve. Meados, meados. Pode descer escuro baixo aí, mano. Pode descer escuro baixo. Pode descer escuro baixo, escuro baixo. Laranja. Olha. Mostra da decoy. Tem uma decoy aqui. Eu quero pegar essa decoy. Cai... Oh, meu Deus. Cai na bait da decoy. Cai muito no bait da decoy. Eita porra. Porra. Que besta. Achou. Achou. Espera aí. Outro cara quitou, é isso mesmo? Não, é o mesmo. Não, foram os dois. Os irmãozinhos lá caíram ao mesmo tempo. A gente podia segurar pra deixar esperar os três minutos que eles serem banidos, hein. Ah, mas não vai acabar antes de três minutos mesmo. Não, mas se acabar... Se acabar, eles são do mesmo jeito. Acabar antes não, acho que não, hein. São bem. Se acabar, eles são. pega e deixem de ir. Ele pode pegar e deixem de ir. Ó, cara... Agora que eu vi que eu caí pro prata, porque eu fiquei muito tempo parado e que triste. Toma, filha da puta. Parado ainda. Pode aprender a respeitar, vei. Respeita. Toma... Caralho, de novo! Mano, olha, era só aquele maluco jogando lá mesmo, velho. O cara saiu e a gente tá fazendo a festa. Tá, tá, quase, 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 quase 50 de vida. Eu vou até salvar essa partida. Era só o desempregado jogando. Acabou, acabou, pessoal. Vamos roxar todo mundo no meio? F***. Vamos. Sentir que eu vou cair. O chamei tem que ser assim. Então vai, então vai, então vai. Opa, eu gostei. Vai, vai, vai. Caramba. Porra. Eles foram tudo bem, eles foram tudo bem. Tem um cara aqui ainda. Não vai. É o... Era o bot? Não sei. Caralho, parecia o Bop subir na favela agora. Moleque correndo. Ah, não era o bot também não. Nossa, caralho, os caras são muito ruins mesmo, mano. Nossa, esse aqui não era o bot não? Não, os meus parados olhando pro escuro, tipo. Ai, demônio. Faca, faca, faca. 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 Faca, faca. Sério. Fui o madrezinho aí, põe no pé. Mas esse aqui não tinha dado nem na cabeça. Os caras são muito babaca, né, mano? Na moral. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Caralho, você tá ligado que eu quase que mais um e eu sou quicado O copo apertou, hein? Tinha que ser quicado mesmo, palagato, seu otário Ah, é, tá bom Pederição aí, amigão É... Quer morrer de novo, Drill? É isso mesmo? Quer morrer de novo? Quer morrer de novo, Drill? Não, Pedrinho, não faz comigo, Pedrinho Não faz comigo, Pedrinho Sabia Ai, ai, ai Faz comigo, Pedrinho Ah, pera aí, eu vou, eu não posso mais, Pedrinho Trego, eu trego Cuidado, eu morro Certeza que um passou fundo, quer ver? Ó, tinha um cara na base, tinha um cara na base, Lucas Ele tava na portinha, mano Olha, olha, nós dois morremos Acabou, acabou É, pessoal, está aí, ó Pati ficou carregando, abraço Pega um grafite, porque eu lacrei É o fogo, né? Porra, mas eu queria voltar pra minha porra Pra minha patente Ah, mas duas partidinhas você volta, Drill? Qual que é a tua patente? Pra mim, deu, mano Eu era Ourinho 2 Porra, melhor que Prata de Elite, né? Enfim, é o que tem hoje Fui. Fui.